Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, eternamente, 7 de outubro é o mês missionário. Hoje a igreja reza Nossa Senhora do Rosário. Mais uma vez, um título mariano, momento de olhar para Maria com muito carinho, com muita devoção, a nossa venha sempre. Essa mulher que foi escolhida por Deus, dentre tantas, ela foi a cheia de graça, a que Deus pôde perceber. Essa sim vai corresponder, vai dar o seu sim, como de fato ela pôde expressar. Eis aqui a serva do Senhor. Meu irmão, minha irmã, 27ª semana do tempo comum nós estamos. O Evangelho de hoje é São Lucas, é o evangelista mais mariano da Sagrada Escritura. Ele sempre fala nas riquezas de detalhes todos os momentos de Maria, de Nossa Senhora. Hoje, por exemplo, o anjo do Senhor foi enviado a uma cidade da Nazaré, a uma virgem chamada Maria. É o momento do grande anúncio de Deus através do anjo à Nossa Senhora. Alegra-te cheia de graça. O Senhor encontrou graça no coração de Maria. Deus está contigo. É claro, minha gente, no momento desse, no momento que o céu vem até nós, obviamente que ficamos apavorados, com medo, receosos. Maria, expressando esse medo, ela vai perguntar, como que isso vai acontecer? Se eu não moro com homem algum, o Espírito de Deus virá. Não se preocupe, Maria. Deus faz operar as coisas. Ele faz acontecer. Nesse dia, eu te convido a fazer esses passos vocacionais de Maria, sem medo, sem timidez. Primeiro, escute o que Deus tem a te dizer. Escute. Não se furte disso, não. Coloque o ouvido sempre na presença do Senhor. Depois, o segundo passo, faça o seu discernimento. Maria fez. Perguntou. Como? Questione. Será que eu sou capaz? Será que eu posso? Tenho condições? Mas, meu irmão, minha irmã, o terceiro passo, ele é sempre preciso dar. Dê a sua resposta. Eis aqui a serva do Senhor. Maria não titubeou, não. Ela respondeu e respondeu positivamente. Simples, humilde, não tinha nada, mas o tudo ela passaria a ter, que era Deus em sua vida. Responda. Certamente você vai viver muito mais feliz na presença de Deus. Desça sobre vós a bênção de Deus, que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.